Oi, estou eu aqui de volta com esse pano aqui, já é a terceira aula já. É, então, vou tentar passar pra vocês como eu aplico as minhas flores, tá? Desse jeito que eu vou fazer, eu faço em todas as minhas aplicações, todas, tá? Eu costuro com essa linha aqui, que eu já mostrei nos vídeos todos da aula, já tá tudo na minha mão aqui embaixo, tá? As coisas que eu vou usar, as marcas, tudo. Com essa linha invisível, tá vendo? Não tá vendo, né? Porque é invisível. Só que eu vou tentar passar com essa linha vermelha, lógico, que senão não vai ter jeito. Só que vocês, só que vocês têm a noção que tudo que eu vou fazer com a linha vermelha vai ser na linha transparente, tá? Eu vou fazer na linha vermelha aqui pra vocês verem o jeito que vai ficar. E eu vou pregando, tá? E no tempo real. É, real. Eu vou pregando, daí eu mostro pra vocês, vem aqui e mostro, tá? Real assim, né? O vídeo é gravado, mas tudo bem. Bom, basicamente, a aplicação vai ser assim, tá? Aqui ainda eu vou fazer uns galinhos, bom, vou explicar primeiro. Ó, o que que eu fiz? Eu peguei o pano, tá? O barrado também já tá no meu canal, o link aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário. Eu dobrei ele ao meio, tá? E montei. Montei do jeito que eu queria que ficasse, eu pus o botãozinho e tudo e pinguei um pingo de cola, ó, tá? Peguei o meio aqui, pus ela no meio, daí pus aqui do jeito que eu queria que ficasse e pinguei a cola pra não sair do lugar. Certo? O botãozinho, como eu queria que ficasse aqui preso, eu já vou passar a costura em cima deles também. Certo? Ó. Agora, as folhas e as outras florzinhas, como eu não quero que eu vou pregar depois, então eu deixei pra pegar depois, certinho? Eu, a cola que eu uso é essa aqui, também vou deixar nos primeiros comentários, tá? Então, eu peguei, eu pego mais ou menos meio metro de linha invisível, tá? Essa linha vermelha, nós vamos acreditar que é uma linha invisível, tá? Eu pego meio metro, dobro ao meio, ó, tá? E enfio na agulha de costurar, ó, certo? Depois, eu venho aqui, eu já fiz, já costurei, já achei, tudo certinho. Eu vou tentar, gente, do céu. Eu venho por baixo e entro aqui, ó. Eu vou explicar primeiro como que eu vou fazer, ó. Eu vou começar, eu acho que eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó, tá? Eu vou contornar aqui, ó. Vou contornar, vou contornar, tá? Eu vou explicar, eu vou fazendo, depois eu volto mostrando, tá? Não vou fazer tudo, não. Ó, daqui, eu emendo aqui, contorno aqui, depois eu vou mostrar certinho, tá? E daí, termino aqui. Daí, eu volto pra mostrar pra vocês pra onde que eu vou, certo? Então, ó... Eu até esqueci como é que faz aqui, peraí. Tá vendo? É complicado, né? Eu entro aqui no primeiro ponto. É sempre nas argolinhas aqui, na argolinha de baixo que eu faço, ó. Tá? Eu entro aqui, vou... Eu entro aqui, vou pro próximo. Aqui no primeiro, ó. E... E vou aqui, ó. No próximo aqui. Tá? Eu puxo... Essa argolinha aqui, a gente entra aqui pra arrematar, pra já ficar presa, ó. Tá? Ó. Certo? Gente, é tudo com linha invisível, tá? Ah, espero que vocês tenham vendo, estão vendo. Porque aqui tá ruim, escuro. Tô com luz em cima, luz de tudo quanto é. Não, não é, tá difícil. Ó. Passei aqui. Daqui, eu venho aqui, ó. Entro aqui. Entro aqui. E saio aqui de novo. Não, entro aqui. E saio aqui na frente. Ó. E como a linha é de nylon, então, ela dá... Vocês têm que fazer isso e segurar com o dedão aqui. Daí, eu volto aqui de novo, ó. Volto aqui. E venho aqui pra frente, ó. No próximo. Tá? Onde tá? Na frente da linha, ó. Tá? Eu vou pra frente. Daí, eu volto pra... Pra aquele que eu pulei. Daí, eu venho pra cá de novo, ó. Na frente. Desse... Desse que já tá, ó. Tá? Bem devagar, porque dá um nó a linha invisível. Não é fácil. Mas, fica um trabalho perfeito. Tá? Ó. Eu puxei aqui, seguro aqui, pra não voltar. Volto aqui atrás de novo. Onde eu pulei o ponto, ó. Tá? E venho aqui pra frente. Ó. E venho aonde a coisa tá. Esse aqui chama ponta alinhada, tá? Cês entenderam? Eu pulo aqui. Daí, eu venho aqui. Volto e venho pra frente. Depois, eu volto. Aqui, eu pulei. Certo, ó. Tá? Só que aqui vai ficar invisível. Deu pra entender? Acho que deu, né? Se não deu, volta. Certo? Eu faço nessas correntinhas de baixo. Pra ficar tipo um relevo. Tá? Eu não vou fazer nessas daqui de cima. Só vou fazer nas de baixo e nessas daqui. Essa de cima, eu vou deixar. Vamos ver o jeito que vai ficar. Certinho? Então, eu vou lá fazer e vou voltar já com contornado. É isso aí. Não tem segredo, tá? Você vai fazendo a mesma coisa, contornando bem devagarinho, tá? Sempre nas correntinhas aqui de baixo, ó. Tá? Dá a volta aqui. Daí, você vem aqui, ó. Pula aqui. Eu vou mostrar. Eu vou voltar explicando direito. E vou mostrar, tá? Daí, vai contornando ele aqui, ó. Tá? Contorna ele inteirinho do lado de fora. Isso aqui eu faço em qualquer aplicação. Certinho? Vou lá fazer já volta. Olha aqui o que deu pra fazer. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, eu vim aqui, ó. Ó, costurei aqui, ó. Aqui. Tá? Do jeito que eu falei, ó. Vai emendando aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tá? Daí, eu subi aqui. Pulei pra cá, ó. Aqui. E vim aqui. Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como... Gente. Não sei se vai dar pra ver, mas... Vocês acreditam que tem uma linha aqui, né? O que que eu faço depois que termina, ó? Eu tento... Peraí. Nem eu tava enxergando a linha. Eu tento dar um nó aqui, ó. Tá? Passar nos fios do pano. Depois, dá um nó aqui, ó. Gente, tem uma linha aqui. Tenho certeza que tem, viu? Acredito em mim. Ó. Dá um nozinho. Depois, você passa entre as tramas aqui, tá? Onde tá a flor. Você passa umas três... Tá? E puxa pra cá, ó. Tá? Deu pra entender, né? Eu puxei pra cá o resto que ficou. Eu peguei dois fios... Três fiozinhos aqui do pano. E dei um nozinho na folha... Na linha. Depois, eu puxei tudo pra cá, ó. Tá? Depois, eu deixo assim, ó. Solto. Depois, eu vou mostrar como que eu faço. Porque eu passo cola ali também. Certinho? E o que que eu vou fazer agora? Ô, gente. Tá dando pra entender, né? Eu tô aqui, ó. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui. Porque tem ainda um buraquinho aqui, ó. Vou fazer esse buraquinho. Daqui, eu vou passar pra cá, ó. Pra esse aqui, ó. Daí, eu venho, contorno ele aqui, ó. E volto aqui, eu faço esse aqui, ó. Faço esse aqui. E pulo pra cá, nesse aqui, ó. Daí, termino aqui. Deu pra entender? Daqui, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. E vou fazer aqui. Certo? E, gente, é... Toda vez que você terminar... Você termina daquele jeito que eu te expliquei. Que dá um nozinho e passa no... Entre os tramas. E na começar, é do mesmo jeito que eu expliquei com a linha vermelha aqui. Tá? Toda vez que você for começar uma aplicação, é do mesmo jeito que eu expliquei aqui. E é do mesmo jeito que vai pregar todas as aplicações, o trabalho inteirinho. Entra no... Aquele alinhavo que eu fiz de vermelho no comecinho aqui. Tá? Se você ficou na dúvida, vai lá e vê de novo o pedacinho que eu fiz de vermelho. É ele inteirinho a gente faz a aplicação, tá? E por que que eu não fiz uma flor depois de outra flor? Pelo amor de Deus, gente. É muito ruim ficar arrebentando, depois você vai fazer outra, entendeu? Eu prefiro fazer assim, ó. Já vai emendando ele assim, pra não precisar ficar quebrando a linha. É muito ruim, tá? Depois você tem que ficar colando do outro lado, fica muita ponta. Fica feio também do lado da vez, sabe? Então, fazendo desse jeito, contornando... Eu acho perfeito, certo? Aqui, ó. Já colei tudo, contornei tudo, tá? Ó. Ó, tá tudo contornado. O que que eu fiz aqui? Vou capturar, ó. Eu dei a volta nele por fora, contornando com a linha. Daí, eu pulei. Terminei aqui, pulei pra esse amarelo. Daí, eu fiz esse aqui e voltei no branquinho, tá? Só essas daqui de cima que eu vou deixar assim. Pra dar um movimento. E sobrou linha, tá vendo? Você não vai me quebrar a linha aqui. Sendo que tem as folhas pra pregar aqui, ó. Você já vai aproveitar. Tá? E as folhas, a gente faz a mesma coisa que a gente fez com as coisas. Você põe aqui no lugar que elas têm que ficar. Pinga uma coisinha de cola aqui, tá? Pra ela não sair a hora que você estiver pregando. Porque daí ela dá uma entortada, ela fica feia, tá? Ela entorta. Daí, você pinga só um pinguinho de cola aqui no meio. Agora, eu tô aqui, ó. Tá vendo? A linha tá aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou contornar ela. Contornar. E daí, eu termino aqui, tá? Não vai dar pra contornar. Daí, ó, quando não der, eu vou fazer daquele jeito. Jogar pra trás, dar um nozinho e passar entre as trânsulas. Certinho? Acho que tá dando pra entender, né? A folha é do mesmo jeito, tá? A folha é do mesmo jeito que a gente fez. Tudo a mesma coisa. De pular um, vai. Do jeitinho que eu expliquei no começo, tá? Contornei aqui, ó. E daí, eu vim fazendo esse miolinho aqui, tá? Daqui, eu passei pra cá, contornei e vim fazendo esse miolinho aqui. Certinho, tá? Eu vou explicar mais ou menos de novo aqui, ó, como é que eu faço. Porque esse fio ficou maior, tá vendo? Agora dá pra ver, tá vendo? Eu seguro aqui, ó. Pego uns dois fiozinhos daqui, ó. Tá? Puxo. Ó lá. Veio um só. Eu vou tirar de novo, fazer de novo, peraí. Essa linha aqui, ela é chatinha lá, escorrega, né? Ó. Eu seguro aqui. Pego dois fiozinhos do pano. Pego dois fiozinhos do pano, passo. Eu deixo a argolinha, ó. Não sei se dá pra ver. Tá? Eu passo por dentro aqui, ó. Pra dar um nozinho mesmo. Seguro de novo e passo entre as tramas. Tá? Ó. Ai, gente. Não sei se tá dando pra ver, tá? Agora... Ó. Eu deixei aquela ponta de fio, né? Daí, eu venho com a cola. E vou passar em cima do fio e passo na onde eu entrei com o fio. Naquelas tramas que eu entrei com o fio. Passo cola. Em todas as... Todas as... Onde eu entrei. Nossa, deu um negócio esquisito aqui. Eu passo cola, tá? Daí, eu deito o pano. Ó, eu deito o fio a pinho. Se quiser cortar um pouco a ponta, você corta, tá? Você entendeu? Onde eu dei nozinho. E aonde eu corri com a trama, eu passo cola e junto com as pontinhas. Pra ficar tudo deitadinho. Olha aí pra você ver que trabalho perfeito que é. A linha invisível é chata? É chata pra trabalhar. Ela dá nó. Ela sai da agulha toda hora. Mas o trabalho fica perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? É um trabalho bom, bonito. Daí, você pode cobrar o tanto que você quiser do seu trabalho, entendeu? Porque dá trabalho realmente. E a pessoa tem que dar valor também, tá? Então, eu ia deixar assim, né? Mas resolvi pôr essas duas coisinhas aqui do lado, tá? Eu acho que vai ficar mais bonitinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Pera aí. Prontinho. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Tá? É meio difícil passar, né? A aplicação que é a linha transparente. Mas espero que vocês tenham pego a... Né? A chavinha, né? Porque é assim mesmo, gente. Vai costurando com toda a paciência do mundo, tá? E obrigada por mais uma aula, tá? Todas as... Tudo que tá aqui, tá tudo no primeiro comentário, na descrição. Os links das aulas, das flores, tudinho na primeira descrição, tá bom? Obrigada, até a próxima. E gratidão. E gratidão.